O momento de celebração e de comemoração de 37 anos da BINES. Muito trabalho, muito esforço, idas e vindas, mas sempre avanços. O momento hoje sinaliza novas expectativas. Expectativa da inserção da indústria de defesa brasileira em novos mercados, o fortalecimento da teia produtiva nacional e uma maior aproximação do governo. Associações, diversas iniciativas e o setor empresarial. Vida Longa, Vídeo e Viva da RCTB.